Na aventura de hoje, o Homem-Aranha junto com o seu amigo Hugwug vão estar apostando uma corrida, quando de repente Hugwug vai avistar uma bruxa das trevas malvada que vai jogar um feitiço para que ele quebre todos os seus ossos. O Homem-Aranha vai descobrir essa façanha e vai querer salvar o seu amigo desse feitiço. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Assista o vídeo até o final pra você conferir essa história porque tá muito legal, muito divertida e muito engraçada. E agora, bora pra essa aventura! Ai, cadê o Homem-Aranha? Ele veio aqui pra apostar uma corrida com Hugwug e ele não está aqui. Ai, eu odeio gente que é atraso. Quer saber? Ai, eu vou me divertir sozinho. Bem que vocês poderiam me ajudar pra fazer o Homem-Aranha aparecer aqui, né? Ai, eu tô com uma vozinha meio triste. Ai, Homem-Aranha. Ai, eu tenho que ganhar aquela corrida de jet-skate dele. Porque se eu perder, ele vai fazer um monte de doelhas comigo e isso não pode acontecer. Cheguei, Hugwug. Cadê você, meu amigo? Hug? Eu estou aqui em cima. Hã? Que isso, Hug? Você pulou lá de cima do ferro. E aí, cara? Como você tá? Quanto tempo que a gente não se vê, mano? Ai, eu acho que eu quebrei um osso da minha canela. Ai, eu avisei pra você tomar cuidado com esses saltos mortais. Você não é o Homem-Aranha, cara. Ai, tudo bem. Mas você sabe que você chegou atrasado. Nossa, essa doeu, Hugwug. Você tá treinando, tá? Ai, eu tô fazendo jiu-jitsu. E esse seu bracinho de frangolina aí? Ai, não. Eu fiz no ar. Hug. Vamos apostar na nossa corrida. Bora. A nossa corrida vai ser daqui até lá no outro lado da floresta. Certo, Hug? Tudo bem. Vamos lá, então. Hã? No três, hein? Um. Dois. Três. Uh! Uou! 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 Ah! 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 Meu sentido aranha tá pitando. Aconteceu alguma coisa com o Hug. Hug, cadê você? Ah, ele desapareceu. Droga, droga, droga. Eu não faço a menor ideia de onde ele está. Ah! O jet ski dele tá aqui. Mas ele deve tá perdido nessa floresta. Ah! E pior do mundo é que essa floresta é a floresta amaldiçoada da Ravena. Ah! Ai, droga. Eu vou ter que tentar procurá-lo. Ah! 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 Ai, meu Deus. Eu tô perdido. Cadê o homem? Ah! Ah! Ravena. Eu tô perdido por o bão. Ah! Ai, não! Ah! Não! O que você está fazendo aqui, a verna? Socorro! A gente aqui. Você está preso no loop infinito da desgraçada da bruxia. Ah! Ai, não acredito. Toda maldição que acontece é com você. Por que você apareceu na minha frente? Ah! Eu vou te dar uma maldição hoje, pra que você quebre todos os seus ossos. Ah! Shimalai, shimalai! Ossos quebrei! Ah! 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 Agora você está amaldiçoado. E a única forma de você não ser mais amaldiçoado é parar de copiar os vídeos do Scorpion Gamer, seu youtuber sem criatividade, vagabundo, seu copiador. Ah! Agora tchau, otário. Eu vou copiar o vídeo do Maurício. Ah! Olha! Você é doido, doido, gaias. Acabei de lançar o vídeo sábado. E eles estão copiando. Ai, meu Deus. Maldito youtubers. Pelo menos eles me copiam. Ai, meu Deus. Sem cartãozinho da Starbucks. É. Parece que ele vai ter que me dar um cartãozinho também. Meu sentido do aranha está pitando. Eu estou sentindo que ele está por perto. Hang Wug! Quebraram ossos! Quebraram ossos! Hang Wug, sai do meio da rua, cara. Você vai ser atropelado, meu amigo. Quebraram ossos! Que isso! Para com isso, Hang Wug! Dois ossos! Dois ossos! Dois ossos! Por que você está querendo quebrar ossos? Isso não é normal. Você está com pensamentos ruins. Quebraram ossos! Ai, meu Deus. Aí sim, você atropelou, meu amigo, seu gordão. Sai do carro. Sai do carro. Aprende a dirigir, maluco. Quebraram ossos! Toma. Toma. Quebraram ossos! Ai, porcaria, porcaria. Quebraram ossos! Ai, quebraram ossos! Hang Wug, para! Hang Wug, não! Ai, droga! Quebraram ossos! Hang Wug, para com isso. O que está acontecendo com você? Você está hipnotizado. Você está querendo quebrar os seus ossos à toa. Você sentiu alguma... Ai, meu Deus. Trinta e sete ossos quebrados. Isso é muito bom, mano. Por que você está achando bom ficar quebrando os seus próprios ossos, Hang Wug? Ai, meu Deus! Não! Para com isso! Uou! Ah! Ai, quebraram ossos! Hang Wug... Galera, parece que o Hang Wug foi realmente enfeitiçado pela bruxinha, mas o Homem-Aranha não está ligado com o que aconteceu, então ele vai ter que descobrir por si só e tentar derrotar essa bruxinha para acabar com essa maldição. Será que o Homem-Aranha vai conseguir ajudar o seu melhor amigo, Hang Wug? Bora ver o vídeo até o final para descobrir. Isso, Negudinho! – Quebra os seus ossos, Negudinho! O Negudinho está batendo nele! O Negudinho, você nem tem graça, seu maldito! Ai, caramba! Tá raguando no carro. – Queblar ossos aqui, ó! Queblar ossos, o lugar da ponte! – Ah, não, não! – Bala nesse jogo da ponte! – Queblar ossos! – Hang Wug! Não! – Hang Wug, não! Hang Wug, volta aqui, cara! Volta aqui Meu cox Minhas costas Me quebrei Hug, para com isso, cara Isso não é normal, você tem que ficar com os seus ossos intactos Porque amanhã tem o festival do susto E você quer vencer Mas eu mereço Eu fui mal pra sociedade Caramba, eu não faço ideia Do que aconteceu com você Você pode me informar O que aconteceu quando você sumiu Você viu alguma coisa que aconteceu A ravena bruxinha do Maurício Me infectou A ravena Eu sabia Eu sabia que essa bruxinha era uma desgraenta Tá, olha só Eu vou ter que ir atrás dessa bruxinha Pra acabar com esse seu feitiço, Hug, Hug Mas, antes de eu ir atrás da bruxinha Você vai ter que me ajudar A gente encontrar o Pato Marcelo Rossi Porque ele tem uma arma anti-bruxas E aí, a gente vai conseguir jogar a ravena Agora, vamos atrás daquele Pato Marcelo Rossi Uou, você tirou um carro do An Ai, cara Que legal Vamos embora Uhul Partiu, Pato É, quem conhece o canal Brick Games Sabe que esse Pato Marcelo Rossi Ele pode ajudar os nossos super-heróis Com qualquer tarefa super difícil aqui no mundo do GTA Então agora, bora ver se ele trabalhando lá na FBI Continua sendo aquele Pato mais útil do mundo E vamos ver se ele vai conseguir ajudar o nosso querido amigo Homem-Aranha O amigo da vizinhança Chegamos, Hug Tá Tá É melhor você ficar aqui E eu vou descer lá pra procurar o Pato Pato Caramba, até que o escritório do Pato tá bem chique Olha isso Olha a sala de reuniões com a bandeira dos Estados Unidos Ele realmente venceu na vida Pato Marcelo Rossi Ei Alguém aí? Pato Marcelo Rossi Tô aqui no RP, cara Hum Não faço ideia Será que Será que ele tá na sala de reuniões com a sua secretária? Qual que é o nome da secretária dele? Eu acabei esquecendo Tá Parece que ele não tá por aqui Que estranho Sabrina Sabrina dança Ai meu Deus do céu Quem que tá aqui? Pato Sabrina Ah, ele tá com a Sabrina Ele tá com a Sabrina ali Ai, caramba É Vai Sabrina Adói Sabrina Ah Ah, seu Pato Então Ah, sai daqui Ah Sai daqui Ah, meu Deus, Sabrina Ficou quieta no canto Vaza, vaza, vaza Pato, você matou a Sabrina Não Ela está descansando Olha só O que você tá fazendo aqui Pato, eu preciso da sua ajuda Eu preciso que você me dê uma arma anti-bruxas Ah, anti-bruxas? Tá É, anti-bruxas? Mas pra que você quer uma arma anti-bruxas? Porque a Ravena dos Jovens Titãs Ela acabou Ah Como é que eu posso explicar? Ah, tem uma notificação aqui Deixa eu ver Ah A Ravena tá me mandando uma mensagem Que ela quer uma arma pra quebrar ossos Eu não tô entendendo nada Então, ela enfeitiçou o meu amigo Huggy Wuggy pra ele Opa Ah, peraí de novo Por que que essa bruxa tá me enchendo o soco? Quer um copo d'água também? Ah, vai pro inferno O que que foi? Então, ela enfeitiçou o meu amigo Huggy Wuggy Pra ele querer quebrar todos os ossos E agora a gente tá querendo se ferrar todo E se quebrar todo E eu preciso derrotar ela Pra conseguir salvar ele Ah, entendi Você vai precisar da bazuca da extremidade de explodir Ravena Obrigado, seu pato Eu amei a bazuca que você me deu Peguei Não, é essa aqui Você vai pegar aqui, rapaz Ah, tá Vou pegar aqui Deixa eu pegar Ah, essa aqui Ah, tá Beleza, peguei Ah, garoto Agora vai embora daqui Que eu tenho que conversar com a Sabrina Tá Sabrina Ai, será que a bruxinha vai aparecer aqui dentro? Porque já deu tempo da nossa aventura Se a bruxinha aparecer aqui dentro Eu já derroto ela e salvo o meu amigo Ah, vai aproveitar Ah, meu sentido do aranha tá pitando Eu tô sentindo que ela tá por perto Ela descobriu que eu peguei a bazuca do pato Ela tá muito encrencada Essa bruxa Ravena do Maurício Ah, drogas Ela deve chegar aqui por cima em algum lugar Bruxinha Aqui Ah, Ruggie Ruggie, você vai se jogar agora Bruxa Não Toma 3, 2, 1 Toma, bruxa Ah, Ruggie Ruggie Pronto Agora eu salvei meu amigo Ruggie Ruggie E ele não vai mais querer se matar Yes Yes Galera, um parabéns pro nosso querido amigo Homem-Aranha O amigo da vizinhança Ele conseguiu salvar e tirar a maldição do querido Ruggie Ruggie Que é um vilão que é seu amigo Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje aqui no canal Ruggie Games Já vai deixando o seu joinha e se inscreve Até a próxima Tchau meus amigos Valeu